E olha, em Dourados, uma adolescente de 17 anos era mantida em cárcere privado e violentada de várias maneiras pelo próprio marido, viu? Um homem de 25 anos. A mãe do agressor ajudou na denúncia. O chinelo ficou partido ao meio de tanto ser utilizado para bater na vítima. Na porta da casa, todas as roupas queimadas. Retratos da violência que uma adolescente de 17 anos sofria do companheiro, um homem de 25. Ela era trancada no local e violentada de várias formas. Além de deixá-la presa, ele ficava acusando ela de traição, coisas nesse sentido. Então ele agredia ela, ameaçava ela e até chegou a fazer atos violentos absurdos, que é enfiar o dedo na vagina dela para ver se tinha vestígio de relação sexual com outros homens. Ela estava em momento menstrual. Então, acaba com a dignidade de uma mulher. A vítima contou que o companheiro é usuário de drogas e, sempre sob efeito de entorpecentes, trancava ela em casa. O que aconteceu durante o final de semana. Dessa vez, após dias sem aguentar mais, a adolescente conseguiu a ajuda de uma tia para fugir e denunciar. A sogra dela, mãe do agressor, também foi ouvida. E o que chama atenção é que, geralmente, nesses casos, a mãe acaba protegendo o filho. Não foi o que aconteceu agora. A mulher confirmou toda a violência praticada pelo filho. Eu ouvi ela, em depoimento, e ela falou, ele bate em mulher. Ele falou, ele bate em quem é vulnerável, bate na menina, bate na irmã. E, enquanto ela foi conversar com ele na cela, ali antes de ir embora, depois do depoimento, ela falou para ele, você é um covarde e você bate em mulher, sim. A foto do chinelo quebrado, que ele quebrou de tanto bater nela, nela que mostrou a fotografia, as roupas queimadas. Foi ela que viu, mandou a foto e divulgou. O agressor ficou em silêncio no depoimento, mas tudo foi comprovado pela polícia. Após a audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada. A atuação ficou pelo crime de cárcere privado, o estupro, a ameaça e o dano, né, ali queimando as roupas. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados reforça a importância da denúncia e pede que as vítimas se sintam seguras para procurar a unidade e acabar com o ciclo da violência.